Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, que aborda a tutela jurisdicional executiva. Nós estamos tratando do procedimento do processo de execução para a satisfação da obrigação de pagar quantia. Estamos analisando o importantíssimo ato da penhora e vamos dar continuidade a essa temática no vídeo de hoje pelo tópico que está destacado, o depósito dos bens penhorados. Depósito é ato integrante da penhora pelo qual se incumbe alguém da guarda e conservação dos bens penhorados, transferindo-lhe a posse imediata ou imediata de tais bens. Tem, como a penhora a que está vinculado, natureza executiva. É ato de caráter público e sem índole contratual, no que difere do depósito convencional regulado nos artigos 627 e seguintes do Código Civil. Mesmo não se tratando de contrato, é inegável que instaura nova relação jurídica. Há vínculo de direito público entre Estado e depositário que se aperfeiçoa no instante em que a nomeação para função é aceita. A partir de então, o depositário é auxiliar do juízo, longa-manos do juiz, passando a desempenhar função pública. Vejam o que consta do artigo 149. Surgem-lhe específicos deveres, responsabilidades e direitos. Tradicionalmente, no processo executivo brasileiro, a incumbência de depositário preferencialmente era atribuída ao próprio devedor ou ao terceiro responsável proprietário do bem penhorado. Essa diretriz toma em conta o princípio do menor sacrifício possível ao executado, que está estampado no artigo 805. De resto, no mais das vezes, é solução menos custosa para o próprio andamento da execução. Na redação original do artigo 666 do CPC de 70 e 3, essa preferência era estabelecida em termos incisivos. Ficava o devedor como depositário, salvo se o credor discordasse. A Lei nº 11.382, de 2006, uma daquelas que empreendeu a reforma no sistema de execução do Código Revogado, alterou essa disposição, atenuando significativamente a preferência em favor do devedor. Agora, este apenas será investido na condição de depositário se houver, nos termos do novo parágrafo 1º desse artigo 666 do Código anterior já revogado, expressa a anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Agora, o CPC de 2015 inova neste ponto, prevendo no parágrafo 2º do artigo 840, estabelecendo que serão depositados em poder do executador os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante calção idônea. Inciso 3º do artigo 840. A letra da lei poderia sugerir que, doravante, o depósito em mão do devedor teria sido relegado a mais absoluta excepcionalidade. Todavia, a consideração dos princípios a pouco mencionados, menor sacrifício do devedor e máxima eficiência da execução, tende a fazer com que, no mais das vezes, opte-se por manter o devedor como depositário. É que, por um lado, a atribuição da função à outrem implica, invariavelmente, custos significativos a serem adiantados pelo exequente. Por outro lado, o desapossamento do bem do devedor, que, a rigor, deve ocorrer quando se confere à outrem a condição de depositário, sobretudo quando há, ainda, a perspectiva de eventual revisão da pretensão executiva em embargos, tende a ser providência excessivamente gravosa, sem que signifique, necessariamente, uma providência mais eficiente para a execução. Uma solução, por vezes, usada é a de se atribuir à outrem a condição de depositário, mas permitir que o devedor permaneça na posse do bem. Mas essa, talvez, seja a pior providência possível, pois permite ao executado permanecer usufruindo do bem empenhorado, sem que, em contrapartida, se lhe imponham as responsabilidades e deveres inerentes aos encargos de depositário. Se é para permitir que o bem permaneça na posse do devedor, que, então, se lhe imponha o ônus de assumir a condição de depositário. Diante desse quadro, não parece razoável que a simples ausência de uma manifestação expressa do exequente, baste para que se descarte peremptoriamente o depósito em mãos do executado. Cabe ao juiz examinar o caso concreto e decidir fundamentadamente. Deverá ponderar quais os riscos concretos de prejuízo se a nomeação recair sobre o devedor ou sobre outra pessoa. Enfim, haverá de balancear as diretrizes do artigo 805 e da máxima utilidade da execução. A decisão do juiz sobre o tema é passível de ser impugnada mediante agravo de instrumento. Artigo 1015, parágrafo único do CPC. Descartado o depósito em mão do devedor, ficará preferencialmente como depositário, primeira hipótese, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, um banco estadual ou, na falta destes, banco particular, quando a penhora recair sobre dinheiro, pedras e metais preciosos ou papéis de crédito. Artigo 840, inciso. Primeiro, as pedras e metais preciosos deverão ser depositados com o registro do valor estimado de resgate. Parágrafo 3º desse mesmo artigo 840. O depositário judicial, se forem imóveis ou imóveis urbanos os bens penhorados, é a segunda hipótese. Artigo 840, inciso 2º. No CPC de 2015, há parcial mudança nesse ponto. Segundo estabelece os incisos 2º e 3º desse artigo 840, serão depositados em poder do depositário judicial, os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos. E em poder do executado, os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola mediante calção idônea. Nas hipóteses mencionadas no item 2, que acabamos de ver, às vezes é extremamente onerosa a manutenção do bem no depósito público ou, em determinadas comarcas, este não está em condições de manter depositados bens que necessitem de especial manutenção. Não se afasta, em tais situações, a possibilidade de o próprio credor assumir a incumbência de depositário. Mesmo quando o próprio devedor ou credor for depositário, a função será exercida na condição de auxiliar do juízo, havendo, então, o acúmulo de duas posições processuais, como parte e como longa-manos. Quando o próprio devedor ou terceiro responsável, titular do bem, ficar como depositário, permanerceleá a posse imediata, a posse direta ou posse real. Essa posse imediata tem seu fundamento, seu título alterado em virtude do depósito. Antes, o devedor a detinha apenas porque é proprietário do bem, dele usando e fruindo como o bem entendesse. Depois, continua a ser proprietário, mas só permanece com a posse porque é depositário, cabendo-lhe conservá-lo adequadamente. Se outra pessoa assumir a função, haverá o desapossamento do bem móvel. O depositário terá posse imediata, permanecendo o devedor apenas com posse imediata, que não é o poder efetivo e concreto sobre o bem, mas confere legitimidade para as ações possessoras. Como visto acima, sobretudo quando o bem empenhorado é imóvel, tem-se entendido que, mesmo se estiver depositado com outra pessoa, o devedor ou terceiro responsável, proprietário, poderá ficar com a posse imediata, cabendo ao depositário a posse imediata. Mais uma vez, trata-se de solução que toma em conta o princípio do menor sacrifício, elencado no artigo 805 do CPC. Não se justificará a desocupação do imóvel toda vez que sua conservação puder ser razoavelmente assegurada apenas com a inscrição da penhora. Então, meus amigos, vamos fazer um corte no vídeo por aqui, deixar para tratar no próximo vídeo do que está destacado na tela agora para os senhores, os deveres do depositário. Então é isso, meus amigos, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.